No vídeo de hoje vou te explicar a importância do corpo a corpo dentro da política e vou te dar uma outra visão do que é um corpo a corpo. Também vou te explicar a finalidade de um anúncio patrocinado. Eu sou o Carlos Caioda, estrategista político. Os candidatos estão desesperados querendo patrocinar, achando que apenas o anúncio irão elegê-los. Mas eu vou te dar uma informação técnica de como realmente funciona dentro da publicidade, tudo é um complemento. Tanto na parte política quanto na parte de empresas. Quando você faz uma estratégia de mídia para alguém, você faz as mídias se complementarem. Por exemplo, na rua você faz um outdoor para impactar as pessoas que estão na rua. Aí quer impactar as pessoas que estão na rua. Quando essa pessoa chega em casa, eu quero impactar ela através da TV. E a rádio eu impacta ela dentro do carro ou dentro do serviço dela. Por isso que na publicidade a gente usa várias mídias. Isso reflete na política. Uma única mídia não gera resultado. Quer dizer, gera resultado, mas não o esperado. Precisa de um complemento. Por isso que só a internet talvez não te eleja. Claro que tem casos e casos. Estou te explicando isso, pois você precisa ter esse tipo de conhecimento no candidato. Por isso que quando é feita uma campanha planejada de mídia, você impacta o cara no outdoor, você impacta o cara num anúncio de uma revista que ele chegou no consultório, você impacta ele numa propaganda de TV, num anúncio nas redes sociais e assim vai. Daí, no subconsciente dele, ele vê aquilo em algum outro lugar e pensa, opa, isso é relevante. Pois a pessoa já viu várias vezes em vários lugares sem saber. Daí, numa campanha política, o anúncio patrocinado complementa o que o seu amigo falou ou comentou de um candidato ou um panfleto que você recebeu na rua. Mas o principal na campanha que eu vejo é o contato pessoal. Sim, eu estou falando do corpo a corpo, porque na política não tem como não existir o corpo a corpo. Eu digo que agora também tem o corpo a corpo virtual, que é de um amigo para amigo, que é contato entre conhecidos e não de um desconhecido para um desconhecido, ou um anúncio sozinho. Eu tenho uma estratégia chamada a estratégia do voto. Eu vou deixar o link aqui na descrição aqui, para você entender o que é o corpo a corpo virtual dentro dessa estratégia. Existe o contato de amigo para amigo, parente para parente, ou conhecido para conhecido, que é bem mais impactante do que um vídeo bem produzido nas redes sociais, patrocinado sem vínculo nenhum. Não que o anúncio não seja importante, mas o que eu quero dizer, que um conhecido pedindo voto para outro conhecido no WhatsApp é muito mais efetivo. Mas cai onda e o anúncio, né? Isso que eu estou falando. Complementos dentro da estratégia do voto, que lá dentro tem isso. Existe esse complemento, após as pessoas se falarem entre elas, você fará um anúncio voltado para essas pessoas que foram conquistadas, porque você vai ficar com o número de telefone delas. Isso multiplica a possibilidade de votar em você, pois ela já foi conquistada por um amigo falando de você, que você é uma pessoa, uma excelente opção, que você é um ótimo candidato. Depois a pessoa recebe o anúncio seu. Daí gera aquela situação que eu falei do subconsciente. A pessoa pensa, pô, esse candidato já vim falar nele, ele é bom, vou votar nele. Tudo isso é questão de estratégia. Uma outra observação é que a campanha corpo a corpo de rua está acontecendo. Não estou influenciando ninguém a sair fazendo reuniões presencial. Eu só estou informando que tem muitos, mas tem muitos candidatos fazendo campanha de rua normal. É que no meio do ano, se falava muito que a campanha seria 100% virtual. Mas não é bem assim que está funcionando. A internet traz quem está longe para perto. Mas se você está sentindo falta no crescimento da sua campanha, pode ser devido a isso. Querendo ou não, o corpo a corpo é um tipo de mídia. Tem que ter na sua campanha. Falei agora há pouco que precisa ter várias mídias. Isso, eu estou falando em uma linguagem de publicidade, mas na linguagem política é chamada de perna. Precisa ter várias pernas dentro da sua campanha. Tem que ter o presencial corpo a corpo, tem que ter o virtual, fala de anúncios, presença online, tem que ter o visual, que é um pouco de adesivo, santinho, nem que seja o mínimo. Mas tem que ter também o corpo a corpo virtual, que é o contato entre amigos no WhatsApp, apresentando você candidato, e que é o resumo da estratégia do voto. Os políticos profissionais fazem isso dentro da campanha deles. Eles têm várias pernas. Eles fazem muitas reuniões presenciais, eles têm presença online, eles têm material gráfico nos carros e na rua sendo distribuídos, e tem também estratégia voltada pelo corpo a corpo virtual. Pois sempre falo, não existe campanha política sem o corpo a corpo. Resumindo, candidato, se você está pautando sua campanha em apenas uma perna, você está errando. Você precisa deixar a sua campanha com várias pernas, para que ela consiga abranger os votos. É isso. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa aquela curtida. Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, e me siga nas minhas outras redes sociais. O meu Facebook é carloscaiodoestrategistapolítico, e o meu Instagram é arroba carloscaiodo. E lembre-se, toda quinta-feira tem vídeo novo. Abraço, meu candidato. Abraço, meu candidato.